Tem algumas sensações no futebol que elas são literalmente indescritíveis. Eu acho que não tem como você definir ou você tentar adivinhar o que o torcedor está sentindo em uma série de situações. Inclusive, eu estou me preparando caso o Atlético seja campeão da Libertadores no dia 29. Porque eu vou precisar ter as palavras certas no momento de uma emoção muito grande. Só que a gente viveu um momento de uma emoção muito grande nesse domingo também. A gente está falando de um atletiba. Muitos não consideram clássico pela diferença que hoje os dois times têm. Mas eu acho que para sempre vai ser clássico. Eu nunca ouvi falar de ex-rivalidade. Um atletiba onde o Atlético afunda mais seu rival numa briga contra o rebaixamento em mais uma temporada. Nos últimos 10 anos virou rotina para o Curitiba. E o Atlético está ajudando nesse cenário de ver o rival cada vez mais lá embaixo. Se garante de maneira mais firme em um G6. Depois da derrota do Atlético Mineiro contra o Flamengo. E a vitória contra o Curitiba. E a própria história do jogo. A história do jogo tem essa magia. E assim, o time da Votorantim veio aqui me ajudar a definir como é vencer um atletiba nos minutos finais. Com todo esse roteiro, com todo esse contexto. Que é uma palavrinha que a gente gosta de repetir muito. Então assim, eu vou passar a palavra para o time da Votorantim. Que eu tenho certeza que eles sabem como definir esse atletiba. Ganhar um atletiba no minuto final, nos minutos finais, é bom. Demais. Com a palavra, os especialistas. Para mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu, só uso cimento poti. Eu vou de cimento Votorando com o meu sartinho. Aqui, só dá cimento tocantins. O que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui. Eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo Votorantim Cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. É bom demais. Então você ouviu aí, Leonardo. Comprar Votorantim, usar cimento Votorantim, é bom demais. Assim como ganhar um atletiba. Então mandar um abraço para o pessoal da Votorantim, que esteve junto do canal Três Pontos, nessa trajetória de um jogo tão importante, de um jogo tão decisivo. E é muito bom estar bem acompanhado em um jogo como esse, né? Já que, agora falando diretamente do jogo, o Atlético precisava bastante. O Atlético precisava bastante dessa vitória. A realidade é essa. É um clube atlético paranaense que estava irreconhecível. Se a gente falou sobre dificuldade de definir momentos, era muito difícil definir o momento do Atlético antes desse atletivo. O que aconteceu? Por que o Atlético estava tão pouco competitivo? Por que o Atlético não estava conseguindo ser aquele clube que chega numa final de Libertadores se impondo contra times muito mais fortes dos times que ele vinha enfrentando no Campeonato Brasileiro? Então, assim, era um momento de muitas dúvidas, de dúvidas da qualidade e da capacidade dessa equipe. E o Atlético chegou num momento certo para que a gente pudesse se recuperar, para que a gente pudesse lavar a alma, para que a gente pudesse olhar para o nosso rival e falar assim, beleza, você pode estar confiante. Eu acho que tem até alguns motivos, ganhando o Bragantino e tudo mais, mas existe uma hierarquia no estado do Paraná. Mas existe uma hierarquia no futebol paranaense. E nessa hierarquia, o Atlético está sempre acima do Curitiba. E a gente viu isso acontecendo ao longo do jogo. Foi ao longo dos 90 minutos, ou pelo menos ali 80, 90% do jogo, um Atlético melhor. Um Atlético que claramente esteve sempre mais perto do gol do que o Curitiba. E vamos começar a contar essa história, antes do jogo começar, quando saem as escalações, né? Porque eu acho que teve um momento de muita surpresa, tanto para a torcida do Curitiba, que estava esperando que o substituto do Varley fosse mais um atacante, mas não. O Guto, ele muda o esquema do Curitiba, para botar um Curitiba mais defensivo. Bota mais um volante. E o Atlético com algumas mexidas que o torcedor não esperava mais. A entrada do Kelvin na lateral. O Rihuela já era dado como certo no time titular, sabe? Com o Edio jogando ao lado do Vitinho como pontas. O Pablo no comando do ataque. Então, assim, o momento da escalação já foi um momento de certa tensão, né? O que está acontecendo aqui. E o jogo, ele começa com o Atlético bem. Com o Atlético, óbvio, assim, de maneira meio que traumatizada dos últimos resultados. O comum vai ser esse início de jogo, porque os últimos resultados foram claramente prejudicados pelo fato do Atlético tomar gol cedo. E o Atlético, nos primeiros 20 minutos ali, ele mostra um time ofensivo, ele mostra um time leve, ele mostra um setor ofensivo. Porque eu costumava falar que o Atlético, ele tinha quatro jogadores no ataque. Não necessariamente era um setor ofensivo, mas era um setor que interagia bem. Os laterais subiam para ajudar na construção. Você tinha Fernandinho e Eric também ajudando, né? Essa construção quebrando linhas. Terence se movimentando bastante. Pablo lutando lá na frente. E parecia que era questão de tempo o gol do Atlético. Parecia que era questão de tempo o gol do Atlético. Até que o Curitiba, ele encaixa a marcação no meio campo. Terence, Fernandinho já não tem mais tanta tranquilidade. E o Atlético, no primeiro tempo, ele tem ali sete, oito minutos de muita dificuldade. Onde ele perde divididas em sequência. O Curitiba consegue se impor fisicamente ali durante o jogo. E a gente vê o Curitiba chegando ao gol do Bento. Chegando com pouco perigo, mas chegando ao gol do Bento. E a gente já via o Atlético que dominava o jogo, ou pelo menos tinha ali um bom controle da partida. Não ter mais esse controle tão significativo do jogo. Mas sorte que esse momento do Curitiba, ele demorou pouco. Esse momento do Curitiba não foi um momento tão longo dentro da história da partida. Porque o Atlético, novamente, ele toma a bola. E eu achei que foi um jogo que o Atlético se sentiu muito mais confortável com a bola. Então o Atlético tira a bola do Curitiba. Volta a construir jogadas. E na reta final do primeiro tempo, ele faz dois gols. Dois gols anulados, mas o Atlético faz dois gols. O primeiro, numa jogada belíssima do Teorães. Criando um espaço ali a partir da habilidade. A bola passando por Pablo, enfim. Até chegar na finalização do Vitinho. Que fazia um bom primeiro tempo. Se movimentando bastante. Indo pro drible. Trabalhando ali bem com o Abner. Abner também sempre ajudando. Muito bem ali o Vitinho. E depois um gol que teve a participação do Coelho. Achando o Teorães. E acabou que o zagueiro do Curitiba empurra pra dentro. Mas o Teorães estava impedido. Então, esses dois gols, eu acho que eles mostram algumas situações. Como o Teorães vinha sendo importante na construção das principais chances do Atlético. E como os Pontes, sem o Canob no time, eles estavam ajudando mais na construção. Eles estavam ajudando mais na criação de chances mais perigosas. A gente viu ali cada um participar basicamente de um gol anulado. Mas não foi só isso, sabe? Você sentia que o ataque do Atlético tinha mais fluidez. Você sentia que o ataque do Atlético estava mais preparado pra um jogo. que tinha ali duas linhas de quatro fechando muito. E precisava que o Atlético encontrasse espaço. Tivesse ali a atitude de propor jogo. E o sistema ofensivo do Atlético permitia que essa iniciativa do Atlético fosse bem realizada. Podemos dizer assim, sabe? Bem realizada, podemos dizer assim. O jogo vai pro intervalo. Queria destacar também a mudança de posicionamento dos Pontes a todo momento. Era algo que a gente via muito com o Thiago Nunes, Nicão e Rony invertendo a todo momento. E a gente passa a ver Coelho e Vitinho invertendo a todo momento. Em alguns momentos um foi melhor, em outros momentos o outro foi pior. Achei que o Vitinho foi melhor pelo lado esquerdo e o Coelho se deu melhor pelo lado direito. Sabe? Aí vem o segundo tempo. O Atlético não começa tão bem. Começa ali perdendo muitas divididas novamente. O Cocha, que tecnicamente ficava muito claro que era inferior, conseguia impor o seu lado mais físico. Até que o Filipão resolve mudar. E as substituições do Filipão, de um certo ponto, elas assustaram. Porque você tira o Vitinho, que a gente falou que estava bem, e bota o Canob. E tira o Terence e bota o Alex. O Canob, mais uma vez, muito pouco produtivo. Muito, 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 muito pouco produtivo. Assim, assusta como o Canob, ele não consegue encontrar soluções. Assusta como o Canob, ele é zero um cara que, assim, a gente olha e a gente fala. Esse cara, ele tá no time titular por causa disso. É muito difícil encontrar um motivo pro Canob ser uma peça tão utilizada no Atlético. Não quero desistir dele, não quero queimar o garoto, mas tá num momento muito ruim. E o jogo contra o Curitiba contribuiu ainda mais pra essa percepção. Já que era um Canob que, assim, todos os lances que errou, ele... Todos os lances que tentou, ele errou. Sabe? Então, assim, não foi uma entrada muito eficiente. E o Alex, ele tem um perfil diferente do Terence, né? A gente falava de um Terence que participava de todos os lances, mas era um Alex que equilibrou fisicamente o meio campo. Então, o Alex, ele já teve muito essa importância. Participava muito desse processo de construção, mas não achava passes tão agudos, não tinha jogadas individuais tão fortes. Em algum momento, a gente ficou até com a impressão, pô, o Alex, ele poderia bater mais agudo. Sabe? Eu acho que eu cheguei até a falar isso na live do jogo. Pô, o Alex é um cara que foi contratado com essa característica muito forte de um poder de finalização considerável. E parece que é um jogador que tem um certo receio de bater agudo. E o tempo foi passando, o jogo foi ficando nervoso, o Atlético foi produzindo menos. Os pontas que antes criavam bastante sentiam mais dificuldade. O Coelho teve até duas finalizações bem perigosas ali depois dos 25 minutos. Nesse momento, acho que o Vitor Roque já tinha entrado, o Pedrinho já tinha entrado, sabe? O Atlético buscava colocar jogadores desse sistema ofensivo do time reserva, mas produzia pouco. Até os 25 minutos ali, quando o Coelho chuta uma bola, o Gabriel pega e faz outro milagre. Só que o jogo, ele tava caminhando pro 0x0, sabe? O jogo, ele tava caminhando pro mais um resultado, assim, que incomodava, mas um resultado que não era suficiente pro que o Atlético tava precisando no momento. E o Alex, ele acha uma bola ali, depois do desarme do Romulo, mais uma participação em gol do Romulo, né? Já tinha participado de gol contra o Fortaleza, contra o Avaí. E, novamente, o Romulo participa de um belo lance, desarmando ali o Matheus Alexandre no momento certo. E, aos 43 minutos, o Alex Santana, que vinha participando bastante, acho que o meio com o Eric Santana e o Fernandinho nem foi ruim. Ele acerta um belo chute nessa característica que é tão potente dele. Os minutos finais foram de afobação do Cuxa ali, tentar fazer uma bafa, mas não deu muito certo. Acho que foi um jogo que o Atlético produziu mais, acho que foi um jogo que o Atlético atacou melhor, acho que foi um jogo que o Atlético teve uma bola de uma maneira mais confortável, acho que foi um jogo que, assim, a postura do time foi melhor, eu não tô falando isso só por causa da vitória. Óbvio, postura sem vitória não quer dizer muita coisa, mas quando você tem postura e vitória e produção ofensiva e segurança defensiva, já que não tomou gol, é mais gostoso, é mais gratificante. Então, assim, bom jogo do Atlético, bom jogo do Atlético. Achei essa vitória contra o Curitiba uma vitória melhor do que o jogo contra a Juventude. Agora é trabalhar mais uma semana, ganhar do Bragantino, pra aí sim ficar mais tranquilo de vez. O Atlético volta a abrir quatro pontos do Atlético Mineiro e o G6 volta a ser uma realidade que a gente tem um pouco mais de tranquilidade pra trabalhar. O Campeonato Brasileiro tá acabando, cada ponto que se conquista é muito valioso e esses três pontos contra o Curitiba foram muito, 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 muito legais pra gente conquistar. Então, assim, vou trazer o Top 5 aqui, espero que vocês botem o Top 5 de vocês nos comentários porque sempre em vitória é um pouco mais complicado fazer o Top 5, né? Eu tô evitando fazer antes pra ser uma parada mais espontânea. Mas tem pelo menos ali uns sete jogadores que eu gostaria de botar. Vamos lá. Tá. Número 5. Coelho. Eu acho que o Coelho, de certa forma, ele foi melhor do que o Vitinho. Eu queria botar a dupla Coelho e Vitinho, mas... Pra representar essa mobilidade maior, essa leviza maior, essa fluidez maior que teve o time do Atlético ofensivamente. Acho que passa muito também por uma boa atuação de Coelho e Vitinho. Coelho criou mais, acho que incomodou mais. Teve aquelas duas bolas no segundo tempo que o Gabriel pegou. Participa de um dos gols anulados. Acho que o Coelho merece. Quatro. Eu queria botar mais de um jogador entre zaga e goleiro. Eu vou botar o Bento. O Bento faz uma defesa muito bonita ali, num lance com o Eric e tudo mais. Eu vou botar o Bento. Acho que o Bento foi muito bem. Acho que o Bento foi muito bem quando foi exigido. Então, assim, a resposta do Bento foi bem positiva. Aí vamos pro número 3. Eu tô em dúvida entre o terceiro e o segundo. Tô em dúvida entre o terceiro e o segundo. 3 eu vou botar Terence. Acho que o Terence participou bem. Acho que o Terence foi ali o cara mais perigoso no primeiro tempo. Enquanto esteve em campo, se movimentou bem. Eu vi até algumas críticas em relação ao Terence. Uma, inclusive, do meu irmão Arnobac. Mas, assim, até nesse primeiro momento, assim, antes de rever o jogo, acho que o Terence merece esse terceiro colocado. Então, repassando, Coelho, Bento, Terence. Faltam os dois melhores, né? Segundo, o Eric. Gostei muito do jogo do Eric. Correndo, competitivo, disputando. Lutando por cada bola. Recuperando, faço as bolas. E o número 1. Tem que ser o Alex. Tem que ser o Alex que faz o gol do alívio. Faz o gol da tranquilidade. Faz o gol que traz a gente de volta pra um estado de espírito mais harmônico no campeonato brasileiro. Quero saber o seu top 5. Deixa aqui embaixo. Forte abraço, rapaziada. Tamo junto. É nóis.